LongeTibiaPapo.com.br, os melhores produtos de Tibia, link na descrição. Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao TibiaPapo. E hoje você vai ver notícias tibianas. Mais um Tibia News onde eu dou um resumão de tudo que tá rolando, não só no teste server, como também na comunidade tibiana. Muitas coisas estão acontecendo que vale a pena a gente debater e conversar aqui, então presta atenção que o assunto vai te interessar. Você conhece o Ravendal? O Ravendal é um MMORPG Free-to-Play com customização ilimitada. 56 possíveis classes, sem instância, PVP e arena, gráfico nostálgico, uma exploração em mundo aberto incrível. Está no seu último alvo e também estará na Brasil Game Show, com sistema de fazenda e RPG online. Lá você tem a liberdade de escolha com uma intensa lore e também você pode forjar o seu destino participando de PVP entre guilds e muito mais. Bora jogar o Ravendal? Link na descrição. Você pode que é o melhor lugar pra comprar coia no Moedas, lá tem o melhor preço entregue utilizando meu link na descrição. Participe do sorteio de 250 tibia coins toda sexta, link na descrição. E o melhor site de apostas é o tibia Blackjack, que aceita BNBs, tibia coins e muito mais. Link na descrição. Hoje alguns mundos do tibia foram abertos. Esmera e Sobra, Nadora, Funder, Adra, o Tobra e o Izera. Finalmente abriram o Troll, vai. Eu não vou que isso. Finalmente abriram o Tobra. O Tobra estava fechado, sei lá, mais de um ano e meio. Eu acho que foi um dos servidores que mais aguentou a barra fechado. O que é um pouquinho da CIP, já que Zenobra, que é o servidor que eu jogava, ficou mais ou menos 11 meses fechado. Eu nunca consegui entender a lógica da CIP de fechar e abrir um servidor. Tem algumas teorias que dizem que é quando o servidor pega o primeiro level 1000. Outras teorias dizem que é o número de população do servidor. Na verdade, ninguém sabe de nada e a CIP tem o próprio esquema dela. E novas modificações foram feitas na Gnombra. Gnombra, que é o lugar mais falado da semana dentro do tibia, está sofrendo modificações diárias e sendo atualizada. Um dos principais objetivos das mudanças da Gnombra é deixar esse lugar atrativo para o level médio indo para o mais alto. Ou seja, aquela faixa de level de 600 até 1000 e deixar mega atrativo para 1000 mais. O objetivo da Gnombra, pelo que eu percebo, a visão da Cipsoft e os desenvolvedores de conteúdo é pegar a livraria, dar uma esvaziada nela e também na Solor. Lembra há um tempo atrás, quando rolou aquele mega nerf na Solor e eu disse para vocês que o pessoal ia sair da Solor e ir para a livraria? Pois é, aconteceu. Quem diria, não é mesmo? Então a CIP hoje tem as livrarias mais movimentadas, mais lotadas e agora o pessoal está indo da livraria e provavelmente vai para a Gnombra. A Gnombra está tentando ser um lugar atrativo para todos. Porém, a Gnombra tem um sistema novo dentro do tibia que é o Hazard System. O Hazard System, quanto maior nível de perigo você e a sua BT tem, mais desafiador vai ficar o lugar, mais XP vai fazer e mais loot vai fazer. Só que esse papo de mais loot também está dando o que falar. Porque muitas pessoas comentaram dentro do fórum do Test Server que esse deveria ser um lugar exclusivo para XP. E que o loot deveria ser bom, mas não deveria ser algo gigantesco. Até o momento a CIP não pronunciou nada sobre isso. A minha opinião sobre a Gnombra. A Gnombra vai ser um lugar de hunt para level 700, 800, 900, 1000. Vai ser um lugar bom, só que vai ser um lugar muito melhor para level 1000+. O lugar começou extremamente desafiador. Ele ainda é desafiador, mas não é aquela coisa tão absurda como foi no início. Porque no início estava muito roubado. Mas mesmo assim, é um lugar que vai ter um pouco de dificuldade sim ali. As mecânicas são interessantes. Tanto a mecânica do fungo, quanto a mecânica do fear, do gut. Ali é um lugar onde a PT vai ter que jogar bem redondinho, todo mundo bem encaixado. E eu acredito que seja uma boa decisão da CIP Soft a Gnombra ser desta forma. Agora, se vai ficar muito roubado para level alto, vai ficar. Mas vale lembrar que quanto maior o hazard system, mais difícil vai ser a hunt. Então não vai achando que o level alto ali vai ficar na mamada farmando rios de dinheiro tranquilo. Muito pelo contrário. Vai de base se vacilar, vai de base se durar mais, não vai ser fácil. Uma visão que eu vejo da CIP Soft sobre a Gnombra é que neste momento do tíbia, o que ela está fazendo, o que ela está tentando visualizar, o que ela está tentando prever. Ela está tentando prever as PT's indo para lá de level 600, 800, 1000, 900. E está tentando prever o level alto também ir para lá. E quanto maior o hazard system, mais difícil fica. Então vai ser um resp que vai durar muito tempo. Na minha opinião, a CIP está criando esse resp para no próximo update ela dar uma relaxada, notar o som dentro do jogo, que eu acredito que vem no Interupdate 2022. Eu não queria que viesse no Interupdate 2022. Mas como a gente está tendo um Summer com muito conteúdo, e de verdade, é um Summer recheado de conteúdo. A gente tem o Boss System, a gente tem Gnombra, a gente tem Marapur, a gente tem as implementações de melhoria de vida. São muitas coisas que foram colocadas nesse Summer Update, e muitas coisas que a CIP está fazendo para ocupar o tempo do jogador. Porque nós sabemos que, de início, poucas pessoas vão ser corajosas o suficiente. Uhul, Ricardinho, eu estou tão solitário aqui. Quando que você vai trazer minhas amigas amazas para a gente fazer uma festinha aqui na ilha, hein? Vem cá, eu estou muito sozinho. Estou louco, Eremo. Verdade, hein, irmão? Faz sempre que eu não vou ir te ver. Vamos fazer uma festinha assim. E você aí quer ajudar na festinha do Eremo, cara? Com apenas 2 reais por mês, o dinheiro de um cafezinho. Você ajuda a manter o canal tudo diário pra vocês, quest, lodes, dicas e afins. Quem exerce o seu grupo do WhatsApp com mais de 250 Tibianos. E um salve aqui no vídeo. Um salve pro Lucas Palva, pro Ramonzinho, pro Mário Carvalho, pro Cidney Ferreira, pro Alisson Oliveira e pro Eindro Laureano. Muito obrigado, irmãos. Porque Tibiano, ele apoia Tibiano. Para explorar a Ilombra, e poucas pessoas vão lá. Então a galera vai se adaptar e se respaw lá pro final do ano. Quando vai vir o Inter Update com um sonho em alguma coisa. A Cip tá focando no level alto e médio desse update. Ah, mas e o level baixo? É uma coisa que eu ouvi muito. O level baixo já tem o Resp deles. Que é a maioria dos lugares do Tibia. Vamos ser muito sinceros. Então nós vemos as modificações da Ilombra como algo positivo. Pelo menos é a minha visão. A Ilombra vai se tornar um lugar muito massa de se caçar. Muito legal se desenvolver. E desafiador. Que é o que tava faltando dentro do Tibia. Sobre o boss da Ilombra, é um boss que eu gostei muito. Mas é um boss que eu achei muito simples. Se você quer saber a verdade. Bate-bomb no pé. O K'Night fica girando ali com os bichos de olho no Mega Crítico. De olho naquele dano que dá do nada. Que eu ainda não entendi 100% a mecânica pra explicar pra vocês. Eu tô estudando a mecânica pra poder ensinar pra vocês o boss. Mas eu curti tudo o que vi. Então muitas pessoas me perguntaram. Você acha que a Ilombra vai cair na graça do Tibiano? Sim. Ela vai cair na graça do Tibiano. Principalmente porque são 6 áreas de hunt. 6 PTs caçando 3 horas lá por dia. Vai ser um negócio muito interessante. E vai ser uma coisa que vai ajudar muito. Porque não precisa você pegar o resto inteiro. Sabe por quê? É só você aumentar o Hazard System. Aumentou o Hazard System. Sua PT não vai quebrar aquele lugar. É uma coisa muito bem pensada. É um local muito bem idealizado pela CIP. E é um local que tá me agradando muito. Eu não sei quantos dias vão durar o Test Server. Mas eu acredito que a gente ainda tenha mais uma semana de Test Server. Porque vai abrir pro público geral ainda. O público vai testar. Vai achar bug. Vai achar coisas. Eu particularmente também acredito que esse update não deva sair antes do dia 10. Eu acho que ele vai sair do dia 15, 20 por aí. Igual foi ano passado. E eu acredito que a CIP tá focando em observar tudo. Em balancear tudo. De tudo que eu vi em todos esses anos que eu jogo o TIP. Eu sempre fui chamado muito por Test Server. É a primeira vez que eu vejo a CIP focada em balancear tudo. Em lançar tudo redondinho pra não ter que mexer no futuro. Eu não sei se alterou a equipe de criação de conteúdo da CIP. Eu não sei se alterou a equipe que faz esse tipo de conteúdo. Mas eu vejo uma equipe muito mais madura. É muito mais focada em lançar direito do que lançar tudo quebrado. Sobre a hunt de nardas que tão me falando muito. Realmente ali vai ser um lugar pra experiência. Eu não sei se vai ser um lugar tão disputado assim. Porque a Azura ainda continua dando mais dinheiro do que lá. Lá a experiência passa a Azura e dá menos dinheiro do que a Azura. É um lugar que eu ainda não consegui definir pra vocês. Se eu acho lá um lugar meta no momento. Ou um lugar que precisa de um buff. Na minha opinião, se for pra ser um resp de XP, dá ótimo. O Char level 800 tá batendo ali 8kk, 7kk e meio na raula. Porém, se for um lugar pra ser equilibrado. A CIP precisa dar uma melhorada no dinheiro ali. Porque o dinheiro ainda é baixo. O loot não é chamativo. Mas nós sabemos que a CIP tem resps de XP e resps de dinheiro. Mas ela definiu o que ela quer dentro da hunt dos nardas. Esse foi o nosso Tibia News. Se você viu o vídeo até aqui, inscreva. Bora ver a notícia que eu vou deixar aqui no coraçãozinho. Eu sou o Ricardo Cara. Seja bem-vindo ao Tibia Papo.